Abertura Abertura Uma porra de uma criança Com uma bela de uma faca Ajuda aqui Ah, qual é? Merda Mais de uma galera Vamos ficar aqui pra eles passarem Temos que ir pro telhado e chamar um desses helicópteros Beleza Ei, precisamos de ajuda, ela tá ferida Qual é o problema dela? Ela não foi, veja lá o que tá rolando lá fora Ela foi esfaqueada Não posso levar mais Ok, escuta, Brian Se ela não for pra um hospital Vai acabar morrendo Não tem mais hospitais Qual é? Não tem hospitais? Vocês tem médicos, triagem, unidade médica Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, nem devia estar aqui Brian Ok Merda Só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois Como assim, espaço só pra dois de nós? Estamos no sobrepenso, ok? Eu só posso levar dois, dois Ok Vamos sair Vai, ajuda aqui, vai Vamos docinho Tá tudo bem Você vai ficar bem Peguei Eu já volto Entra aí Entra aí Entra aí Entra no helicóptero Entra aí Entra no helicóptero Eu ouvi o que ele disse Cabem só duas pessoas no helicóptero Vai Vai com ela Eu vou ficar bem Já passei por merdas piores que essa Beleza? É, passou É, passou Pra onde vocês vão? Ok Pra onde? Onde? Campos refugiados ao oeste de Two Finger Jack Não O Bowser não vai sobreviver sem mim Eu quero isso de volta Eu quero isso de volta Você vem? Vamos embora? Não Jack Jack Merda O que você fez? Anderson É Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela está viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Rippers? O Leão fez isso. O Leão fez isso. Álvares. Ele tem munição. Sem poder, ele não deve ter muito. Sem poder, ele não deve ter muito. Tá gostando? Eh? Seu filho da puta! Acerto ele. Peraí, peraí, calma. Ele deitou a moto. Me dá cobertura. Estou logo atrás de você. Ele foi pra lá. Vamo lá. Onde ele tá indo? Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado sobre ele ter negociado com o Copland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copland. Agora a casa caiu. Aê, aê, peraí, peraí, calma. Peraí. Caralho. Beleza, deixa eu ver. Peraí, peraí. Aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, Alias? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Vamos. Que pariu! Se abaixa! Merda. Vamos. Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Foi de aspão. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta! Eu tô bem, Buzer. Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Foi de aspão. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta! Eu tô bem, Buzer. Ele deve tá descendo na direção das quedas. Ele tá perdendo muito sangue. Não vai chegar longe. Vamos? Revista o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala, não com ela. Seu, espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon. Eu acho que você tem um problema. Olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá debaixo. Como você acha que é? Hein? Ser despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. No cemitério. Tá no cemitério antigo. Não, você disse! Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo! Seu mentiroso do caralho! Anda logo. É o que eu preciso pra minha recompensa. É o que eu preciso pra minha recompensa. Ae, espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa pra resolver esse machucado. Não sei se vai ser útil. Não sei se vai ser útil. E isso. Pronto. Isso deve resolver. Acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Achei que a gente ia caçar hoje à noite, levar algumas recompensas pra Tucker. Não se o céu estiver desabando. Não. A gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom. Ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Jesus, preciso entrar em forma. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do leão. Não, que medo. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não sei juro. É a bomba de combustível. O leão atirou na bomba de combustível. Dá pra atirar da moto do leão? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não. Eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willian não é longe daqui. A gente vai pra lá. A gente vai pra lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willian é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Aê, o que foi que o leão te deu? Algum tipo de mapa. Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério, dá uma olhada. Beleza. Ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tunker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro norte? Você acha que essa merda vai mudar no norte? Não importa. Eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Sim? Ei, porra! Tchau. Ah, você acha que vai ganhar? Agora pegamos eles! Ah, que peguei agora! Isso! Pega eles! Pega eles! Pegaram ele! Vamos, senhor. Estamos quase lá. Tchau. Ah, estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Impressa a sua escopeta. Eu vou na frente. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aí, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. E quantos molotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta. Deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que seu desejo foi atendido. Galera, chega um pouco. Não. Ah, não, moleque. Dig! Dig! Aê! Dig! Cara, cara! Eu acho que ele tá morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando está pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sarah, a única diferença é que você ia morrer também. Pode esquecer esse assunto. Merda, Jalá! Mais uma hipopista. Ok. Preciso de sucrata. Preciso de sucrata. Uma moto não vai passar por aqui. Dentro daquele túnel de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá. Fica com o farol apontado pra lá. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá. Fica com o farol apontado pra lá. Fica com o farol apontado pra lá. Mais recompensas. Fica com o farol apontado pra lá. Fica com o farol apontado pra lá. Fica com o carol apontado pra lá. Fica com o farol apontado. Ele parece que não esforzamos aqui. Ah, agora não. Vai com barulho. Claro, cara. Definido mesmo. Oh, Dick. Eu não planejei isso, cara. Luísa, isso assim. Ah! Tchau, tchau. Tchau. Mais frenéticos. Mais um ninho. É, senti o cheiro. Quantos molotovs você ainda tem? Você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Isso, isso. Vai levar só um segundo. Isso vai resolver. Lavei eles. Lavei eles. Então é, vamos lá. Tá bom, me dá um segundo. Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte. Só dizendo, você precisa sair daqui, esvaziar a cabeça, sabe? De manhã, vamos entregar as recompensas e cair na estrada. Pode crer, irmão. Agora eu curti. Queria um show de horror? Merda. Tá cheio deles aqui. Merda, vamos precisar de mais munição. Tá pensando em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caraca. Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre. Você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos pedidos! Vamos lá! É isso aí! Olhem aqui, seus filhos da puta! Olhem o que eu aqui! Olhem o que eu fiz! Olhem o que eu fiz! Vamos lá! Come daqui, seus mertinhas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. This is Jesus. Tchau. 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 Vocês têm uma entrada pelo telhado. Pode deitar. Espeita mais aí. Mais recompensas. Voltinho. O que é? Dá para fazer alguma coisa com isso. Peggy. 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 Beleza. Peggy. Deve ter uma bomba de combustível por aqui. Buser, tá aí? Achei a peça. Vou até a rodovia. Tig. Ah! Reapers! Reapers! Não, 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 não! Não, não, não! Beata! Reapers. Buser. Buser! Buser! Caralho! Buser. Buser! Buser! tuo... ... Puiser! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sir, cadê você, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O caminho rebaixado, rebaixado, rebaixado. O caminho, o caminho. O caminho rebaixado, 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 rebaixado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Pega aqui. Valeu, irmão. Eu me sinto meio pelado sem ela. Eu me sinto meio pelado sem ela. Eu me sinto meio pelado sem ela.